O Ministério da Infraestrutura inaugurou a Avenida Portuária no Rio de Janeiro. A pista vai facilitar o transporte de cargas que chegam no principal porto da cidade. Por essa pista devem passar diariamente cerca de 2.600 veículos de carga. São caminhões que levam e retiram mercadorias do Porto do Rio, que agora receberam uma via exclusiva para agilizar as viagens. Com 3 quilômetros e 200 metros de extensão, a Avenida Portuária liga a Avenida Brasil, principal via de acesso ao centro do Rio, com o porto. A via de mão dupla tem duas faixas de rolamento e é exclusiva para veículos de carga. A obra vai reduzir os engarrafamentos na Avenida Brasil e facilitar o escoamento das cargas. A construção da Avenida Portuária custou cerca de 450 milhões de reais e gerou 1.500 empregos diretos e 500 indiretos. A nova via faz parte do Complexo Viário da Ponte Rio-Niterói. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, participou da cerimônia de inauguração da Avenida Portuária. Ele ressaltou que esta foi a maior obra realizada na região da Ponte Rio-Niterói desde a inauguração há 47 anos. Um trabalho que só foi possível devido à parceria do governo federal com a iniciativa privada. Para ampliar os investimentos em infraestrutura, a ideia é realizar novos leilões de concessões e privatizações e terminar o ano que vem com 260 bilhões de reais em contratos com a iniciativa privada. No final das contas, a gente vai ter uma geração de emprego proveniente desses contratos que estão sendo feitos muito grande, que vai passar da casa de milhão de postos de trabalho. No final das contas, a gente vai ter um trabalho.